Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso foi casado e esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas fui nessa paixão que eu me abarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Eu tô virado há um mês procurando problema E tudo isso foi casado e esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas fui nessa paixão que eu me abarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Toda vida Quem batendo de incríveis Já sabe o que é hit É pra trocar no paredão Chama, chama, chama a opressão Um, tá, um, tá Um, tá, um, tá Um, tá, um, tá Um, tá, um, tá Um, tá, um, tá, um, tá Que eu me apaixonei a minha vida E gostou, faz barulho Ai, coração Gostei de carro esporte Cê plebol não é meu forte Sou vaqueiro brabo E Porsche pra mim é cheveto Eu gosto é de caminhonete pra puxar cavalo Não vai me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passa um dia aqui E você vai gostar Porque minha vida ligada Eu não vou morar Aqui tem paredão E tem festa ligada Piscina é meu assunto Tem cerveja e churrasco Tem paredão E tem festa ligada E antes de desistir nada Já existia mais Aqui tem paredão Tem festa ligada E o piscina é meu assunto Entende, eu vejo aí Churrasco Aqui tem paredão E tem festa ligada E antes de desistir nada Já existia mais É uma pegada, é uma pegada É forrozinha, é forroca E do tempo é segura Balança, balança É uma gasolina e carro esporte Cê plebol não é meu forte Sou raqueiro, bravo Tocha e palinha, cheve Eu gosto de caminhonete Pra puxar a gavalo Não vai me convencer Que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passa um dia aqui Que você vai gostar Que você vai gostar Porque minha vida digada Eu não vou mudar Aqui tem paredão E tem festa ligada Piscina é meu assunto E tem cerveja e tem churrasco Aqui tem paredão E tem festa ligada Antes de desistir cidade Já existia mais Aqui tem paredão E tem festa ligada Piscina é meu assunto E tem cerveja e tem churrasco Aqui tem paredão E tem festa ligada Antes de ilustricidade já resisti a amar Meu fortaleza, meu gancho pobre Joga a mão pra cima Teu beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa, o jarutinho vai ser pesado E faz o chozo de novo pra aquela sentada carinha de rir Não sei, vai que eu vou sim Teu beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa, o jarutinho vai ser pesado E faz gostoso de novo pra aquela sentada Com a cara de inocentóide, o maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Quando eu tô no canto, a cara me enrola Tu vai sentar, tu vai sentar Eu tô no canto, a cara me enrola Olha, tu vai sentar E eu te dou pra dar na rama Olha, cê vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou pra dar na rama Oh, não! Oh, não! Oh, oh! Vou pintar a folha, pra cima, ó! Oh, oh! Você beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa, o jarutinho vai ser pesado E faz gostoso de novo pra aquela sentada Com a cara de inocentóide, o maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Quero te no canto, a cara me enrola Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu te dou pra dar na rama E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou pra dar na rama Oh, não! Swing do cara! Toma, grava assim! É mais um do DJ, viu? Já sabe que é hit, hein? Toro, é Brasil! Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ele disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E aí? Oh, vaqueira testada Que diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Que diferenciada Ela capricha na sentada Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama E quando me arrastou pra cama Ela deu aquela sentada E aí? Alguém patricha na sentada E aí? Alguém patricha na sentada Música Essa música vai ficar na sua mente Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Tem o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra cá Por que? Por que não volta? E pra mim De novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim De novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou É o reino aqui Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, 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 volta Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E o que? E o que? E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E o que? Por que não volta? E pra mim De novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim De novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Chama, chama Chama na pegada de fé É o rei bateu, vai Vai, vai, vai Suriga, vai É o rei bateu Especial pra quem vem do sertão E já voltou a realizar É assim, ó Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância já corri a vaquejada E no meu alazão tos de aboiada E mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor Pode pro meu roçado, diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comida a vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra escrever nós de amor Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comida a vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra escrever nós de... Oh, de ver! Arroio das vaquerinhas Desde pequeno sempre fui um sonhador Pino de vaqueiro morador de Calilô Na minha infância eu já corri a vaquejada E no meu alasão E no meu alasão transi a boiada E mais o tempo passou e eu me afastei Pra estudar a capital eu me mudei Passei de medicina e medicina e me tornei um vencedor Pode comer o meu alasão de Calilô Deplomado de doutor Deplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comida a vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra escrever nós de amor Prepara a boiada Comida a vaquejada Comida a vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra escrever nós de amor É o rei da vaquejada A mim me porta a lenta No resto do pão É o rei da vaquejada É o rei da vaquejada É o rei da vaquejada Go, go Que casal é Ô moça, que saudade da sua boca Dola do melhor Sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá E eu vou te encontrar Só nós dois Sem ninguém Pra informar Eu viajei no teu olhar E o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Ô, que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Ô, que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar Ô, Rio Aluca É o rei vaqueiro, Rio Aluca É diferente, meu filho Vou sentir saudade da tua boca Dornando o melhor sabor de beijo Na sensação mais louca Diga onde você tá Que eu vou te encontrar Só nós dois Sem ninguém Pra incomodar Eu viajei no teu olhar E o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Ô, que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Ô, que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Ô, que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar Vai rir, vai rir, vai rir Vai rir, alô Raqueiro vai te ver Ninguém tá entendendo nada Hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber Só paro pra beijar na boca Essa garota vim do meu lado Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu vou botar pra fuder Ninguém tá entendendo nada Hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber Só paro pra beijar na boca Essa garota vim do meu lado Tem que respeitar o meu rolê Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu cata comigo Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso Pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso Pra sair Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso Pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso Pra sair, bebê J Pastor, Boa! Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Só garota rir do meu lado, dentro do meu ar de reservar Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu vou voltar pra fuder Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Só garota rir do meu lado, dentro do meu ar de reservar Tem que respeitar o meu rolê aqui, ó Porque eu vou voltar pra fuder Tá pensando que eu tô liso pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair no meu cartão Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair no meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair Tá pensando que eu tô liso, passa aí no meu cartão Tá pensando que eu tô liso, passa aí, passa Oh, eu vou fazer Show Oh, diferente Camarote, show É diferente É o rei vaqueiro, mais um aqui estou Eu conheci ela no forró Dá-me logo de amor Tava com minha galera de carrinho novo aí ela chorou Começava a namorar e quando ia completar um mês Ela pediu um presente Puta que pariu Puta que pariu Pois saiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pois saiu da nossa sume E a gatinha sume Puta que pariu Puta que pariu Brasil Puta que pariu Puta Puta que pariu Que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Precisa Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Você sabe sair em cara Só vai pra cama Fiz a limpeza nesse tatal Me beijo e diz que me ama Na sua sensação Eu vou me iludindo nesse amor real Eu sei que pra você tem importância Te vejo como amor, você como negócio Eu sei de tudo, eu sei Eu sou criança Mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Você só pensa em grana Só vai pra cama Fiz a limpeza no interesse total Me beija e diz que me ama Na sua sensação Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor, você como negócio Eu sei de tudo, eu sei Eu sou criança Mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Oh, 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 oh qui Não é diferente Oh, 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 oh Como um levo deendi rester Si, Strategicuriça É o rei maqueiro Chama, chama, meu Vinho Camarote Aí Cycl Scientists Toda vez que Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick Olha que eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fuchava é caro a mina só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fuchava é caro a mina só porque olhou pra mim A mina me falou, não tenho interesse É melhor dar pra daqui porque eu não te conheço Baixei minha cabeça, liguei minha mil e cem Quando a mina viu o ronco e me chamou de meu bem Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver o bumbum tremer Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver o bumbum tremer Teme, 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 teme Eu quero ver Suba aqui na mil e cem que eu quero ver o bumbum tremer Teme, 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 vá Eu quero ver Suba aqui na mil e cem que eu quero ver o bumbum tremer Foi mais ou menos assim que aconteceu Olha que eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina só porque olhou pra mim A mina me falou que não tem o interesse É melhor dar o pé daqui porque eu não te conheço Baixei minha cabeça, liguei minha mil e cem Quando a mina viu o rumo e me chamando de meu bem Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver bomba tremer Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver bomba tremer Treme, 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 treme Eu quero ver suba aqui na mil e cem que eu quero ver bomba tremer Treme, 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 treme Eu quero ver suba aqui na mil e cem que eu quero ver bomba tremer Treme, treme, vai! Suba aqui na mil e cem que eu quero ver bomba tremer Alô, Riggi Foi assim que aconteceu Com o sete de copas Ah, o sete de copas Viaje novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Ah, aí ó Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira A sequência de toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai novinha, vai, 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 vai Se aguenta, a noite 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 Lar das Pizzas Bota 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 Wota Bota Espresso da moda orlê de Moisés Tamo junto Bota Bota A sequência de toma, bota, 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 bota Toma, toma, não bota, bota A sequência de toma, bota, bota Esse é o Tio João Novinho Alô, conquista CD, estamos juntos daquele jeito É nóis viu Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Não se assisti mulher, sou macho desbotando Não se assisti mulher, muito devagar desbotando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e me chutando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e me chutando Alô, Alisson CD, estamos juntos daquele jeito É nóis Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Não se assisti mulher, devagar eu vou botando Não se assisti mulher, devagar eu vou botando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e vou Tudo junto daquele jeito Esse é o tio João novinha Tudo novo e diferente Santa Farra Produções Tio João Pra mexer com a sua mente